Você precisa conhecer a minha terra Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão Não tem partidos de esquerda ou de direita Todo mundo se respeita, isso que é constituição Além de tudo, tem mulheres muito lindas Que guardam ainda no olhar a sedução Todos trabalham e se divertem sem censura E com fartura, pois é repartido o pão Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz E no entanto, o povo é muito mais feliz Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Não só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Não só na terra, mas no coração da gente Você precisa conhecer a minha terra No alto da serra, onde a lua beija o chão Lá não tem muros, nenhum tipo de barreiras Reconceito nem fronteiras de país ou religião Num mundo cheio de ternura e alegria Onde o amor floresce mais a cada dia Crianças crescem livres, fortes e sadias Entre os amigos, sem correr nenhum perigo É o paraíso aqui na terra e eu suponho que esteja Dentro de cada um a terra dos meus sonhos Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Não só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Felicidade só se tem quando se doa Felicidade só se tem quando se doa Felicidade só se tem quando se doa E a vida é boa quando planta-se a semente Não só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente